O Speed passou dos limites aqui no Brasil Um dos maiores influenciadores de futebol do mundo Speed chegou no Brasil e já causou muita polêmica Vem conferir Ele caiu em uma pegadinha de sequestro em uma comunidade do Rio de Janeiro E chorou muito Foi muito engraçado Saiu pra jantar com o rapper americano JPEG Mafia Abriu uma live com simplesmente o luva de pedreiro Pintou o cabelo Mandou freestyle junto com as crias em live E ainda venderam uma camisa da prefeitura do Rio por 150 reais para ele O Speed vai sair do Brasil completamente traumatizado E para mais notícias do mundo dos famosos Siga o João dos Reis